O que acontece? Estava tão agarrada a ti e a música e a banda foi excepcional também, nos parabéns bem. Sim, 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 é um prazer. E tu, Ana, 40 centavos? E para a andação, 81 centavos. Muito obrigada. Dizeste 71 na última olhada. Pois bem, mas, como eu disse a Ana, queria mesmo que gostasse tudo bem, dizeres tudo bom para a minha colega e é isso. E tudo bom para a minha colega e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 É um macro-ondas, uma espécie de micro-ondas, mas também faz turmalho. É um ótimo para quem está sempre no computador. Se não queres não encontrar nenhum destes produtos, pode sempre vir ao mel, que também dá outra vida. E ainda recebe o trauma de fazer a distribuição em qualquer lugar. 16 de setembro, o mel é o trânsito. E nós, nós, não vivemos sem o mel. Antes de descobrir o teléfase, a hora de fazer o tratamento de recebeu. Agora use o teléfase. Teléfase, a tua chave, e alivia os sintomas de desas que durante 24 horas, sem defeitos daqueles. Agora aproveita a vida em qualquer lugar. Teléfase, redescubra a vida.